Na era da internet, nada melhor do que acessar a web de graça, né? Aqui em Porto Alegre, um aplicativo para tablets e smartphones identifica redes Wi-Fi gratuitas. O programa Porto Alegre Livre conta com 15 instituições apoiadoras e 12 empresas parceiras. E já tem muita gente navegando com a utilização desses pontos públicos. Dá só uma olhada. A proposta é simples. Demonstrar no mapa da cidade onde há internet livre, tanto em locais públicos quanto nas instituições e empresas parceiras. Acho que é uma ótima ideia, né? Afinal, o Wi-Fi sempre é bom, né? Tu não gasta 3G. Acho que é muito bom. Eu sabia que tem Wi-Fi livre em vários pontos da cidade, sim. Mas eu desconhecia o aplicativo. Mas vários pontos eu já sabia. Isso sim, eu sempre uso. A ferramenta está disponível sem custo nas lojas de aplicativos da Apple e Google Play. Nós temos hoje em Porto Alegre 61 locais que disponibilizam mais de 150 redes abertas tanto da prefeitura como de empresas e entidades empresariais e sindicais que estão compartilhando no projeto Porto Alegre Livre. No site Porto Alegre Livre, é possível encontrar a lista com todos os lugares onde existe conexão liberada. Ali também há explicações de como as empresas podem ser apoiadoras do projeto. Obrigado. Obrigado.